Deus sabe Deus sabe 3 de mil sonhos 2 mundos Em qualquer lugar Quais são as cartas Que você tem pra jogar Um dia ou noite a mais Correndo sem porquê E então tudo já foi E quem sonhou Foi só você Deus sabe Já me viu sofrer Já riu de um em suas visões Dois lados Filme de terror É tarde Eu nem sei se acabou O sol arde Quem te viu nascer Gritando Esperneando Pra poder voltar Um dia ou noite a mais Correndo sem porquê E então tudo já foi E quem sonhou Foi só você Que para poder voltar Aiee E aí Aiee 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 Obrigado.